Here it comes! Boom Shakalaka! Parabéns Toronto Raptors, campeão da NBA temporada 2018-2019, primeiro título da franquia. Parabéns Kawhi Leonard, MVP das finais pela segunda vez. Ele já havia sido MVP das finais em 2014 pelo San Antonio Spurs. A temporada 2018-19 acabou, mas os assuntos da NBA não param. Quinta-feira, dia 20, amanhã, em relação ao dia que eu estou lançando o vídeo, tem o Draft de 2019, a primeira escolha é do New Orleans Pelicans, agora sem Anthony Davis. Devem escolher Zion Williamson para se juntar a Brandon Ingram e Lonzo Ball e Josh Hart, seus novos contratados. A segunda escolha é do Memphis Grizzlies, que tudo indica que devem escolher Ja Morant, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Ja Morant jogando por Murray State. A terceira escolha é do New York Knicks e também, novamente, tudo indica que eles devam escolher R.J. Barrett. A quarta escolha, que era a dos Lakers, foi envolvida na troca para os Pelicans e também a dos Pelicans. Eles terão a primeira escolha e a quarta escolha também. E também temos a expectativa do Draft de Didi, do Didi Lousada, jogador de Franca, que nos mock drafts por aí está sendo cotado para ser escolhido na segunda rodada. E o vídeo de hoje é voltando um pouco nos drafts dos últimos anos. Nem todos os times escolhem bem, então eu decidi fazer uma lista com as 10 maiores busts, as 10 maiores decepções nos drafts desse século, né? Vamos dizer assim, de 2001 para cá. Algumas regras para entrar nessa lista. Tem que ser o jogador das primeiras escolhas, né? De quem se espera bastante. Só é uma decepção o jogador de quem se espera que ele produza bastante na liga. Outra regra que eu criei é que eu não vou colocar jogadores que não vingaram na NBA unicamente por causa de lesões. E aí eu cito o exemplo do Greg Olden, que foi a primeira escolha em 2007 antes do Kevin Durant, mas que não teve uma sequência na NBA porque ele teve muitas lesões. Nesse caso, eu não considero um jogador um bust. Por fim, eu também não vou colocar jogadores que foram draftados muito recentemente e que ainda não deram certo, como, por exemplo, o Markel Fultz. Realmente ele é uma decepção até agora, porém ele ainda tem muito tempo para retomar a sua carreira, principalmente agora em novos ares. Ele vai jogar no Orlando Magic. Fechou? Então vamos para a lista. Que nem eu falei, eu só fiz jogadores de 2001 para cá, né? Desse século. E a lista está em ordem cronológica e não em ordem de quem decepcionou mais para quem decepcionou menos. Começando com o draft de 2001, Kwame Brown foi a escolha número 1 no draft, vindo direto da High School, como uma grande aposta para fazer par com o Michael Jordan. Embora eu não considere ele tão bust assim como todos falam, ele foi uma decepção, sim, dado o que se esperava dele. Ao longo de 12 temporadas, passou por 7 times diferentes, sua média de pontos ao final da carreira foi 6,6 pontos por jogo, mas ele chegou até a 10,9 pontos por jogo na temporada 2003-2004, um ano após a saída de Michael Jordan. Dizem que Michael Jordan cobrava demais dele e ele não conseguia render por causa disso. Kwame foi draftado à frente de futuros All-Stars, como Tyson Chandler, Pogazol, Joe Johnson, Zach Randolph, Tony Parker, Gilbert Arenas, o que agrava um pouquinho mais a sua situação. No draft de 2002, o Denver Nuggets tinha a quinta escolha e usou para escolher o alapivô Georgiano Nikolos Kittichvili. Após duas temporadas decepcionante, ele foi trocado no meio da sua terceira temporada, ele ficou apenas quatro temporadas na NBA jogando 172 jogos. Dentre os jogadores que o Denver Nuggets poderia ter draftado estão os All-Stars Amaristo Dammeyer e Carlos Buller, além de Tayshaun Prince, que seria campeão com o Detroit Pistons já na sua segunda temporada. O draft de 2003 é considerado um dos melhores de todos os tempos, junto com 84 e 96. O sérvio Darko Milicic foi a segunda escolha, atrás do LeBron James. Mesmo sem entrar muito em quadra, logo na primeira temporada ele foi campeão com os Pistons, o time que draftou ele. Milicic ficou dez temporadas na NBA, mas nunca se tornou um jogador de elite. Na sua melhor temporada, 2010-2011, pelo Minnesota Timberwolves, 8,8 pontos por jogo em 69 jogos como titular. Na carreira, apenas 6 pontos por jogo. O que deixa Milicic em maus lençóis foi a sequência de jogadores escolhidos após ele. Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade, além de outros All-Stars como Chris Kamen, David West e Kyle Korver. O Charlotte Bobcats tinha a terceira escolha no draft de 2006 e usou para escolher a revelação Adam Morrison, cuja comparação no dia do draft era simplesmente Larry Bird. Certeza que ele nunca pediu isso. A primeira temporada dele foi boa, quase 12 pontos por jogo em 78 jogos e só. Morrison caiu de rendimento e atrapalhado um pouco por uma lesão no joelho, foi trocado para os Lakers no meio da sua segunda temporada. Se serve de consolo para Adam Morrison, mesmo jogando pouco, ele foi bicampeão para os Lakers, se retirando da NBA logo em seguida. Morrison foi draftado antes de Brandon Roy, JJ Reddick, Rajon Rondo, o agora campeão da NBA e várias vezes All-Star Kyle Lowry, PJ Tucker, também várias vezes All-Star Paul Millsap, dentre outros. Em 2009, os Grizzlies tinham uma segunda escolha e usaram para draftar o pivô tanzaniano Hashim Zabit. Na temporada de estreia, 3,1 pontos, 3,6 rebotes e 1,6 toco em apenas 13 minutos, o que são números razoáveis. Poderia se esperar uma evolução, mas infelizmente foi daí para pior. Passou sem sucesso por Houston, Portland e Oklahoma City nos anos seguintes, saindo da liga aos 26 anos de idade, com apenas 2,2 pontos por jogo em 224 jogos. Sabem quem foi draftado depois de Hashim Zabit? James Harden em terceiro, Stephen Curry em sétimo, Demar DeRozan em nono, dentre outros. Memphis poderia ter construído a franquia em torno de qualquer um desses. No mesmo draft de 2009, a sexta escolha foi Johnny Flynn pelo Minnesota Timberwolves, e a primeira temporada dele até que foi boa. 13 pontos e meio e 4,4 assistências em 81 jogos, todos como titular. Infelizmente para ele, foi daí para baixo. Na sua terceira e última temporada, jogou apenas 11 jogos pelo Houston e 18 por Portland, depois disso estava fora da NBA. Apenas 163 jogos para o jogador escolhido, uma posição acima de Stephen Curry. O detalhe é que os Timberwolves também tinham a quinta escolha, que usaram para escolher o Ricky Rubio. Ou seja, escolheram dois armadores seguidos e nenhum deles era o Stephen Curry, que vacilo. Seguindo com os Timberwolves, em 2011 eles tinham a segunda escolha e usaram para escolher o Derek Williams. Talvez vocês não reconheçam ele nessa foto de cabeça raspada, então vou colocar ele com a camisa de Kings, Cavs e Knicks, alguns dos times que ele jogou depois. Após sete temporadas de cigano por seis times diferentes, hoje Derek Williams está na Alemanha jogando pelo Bayern de Munique. Agora vejam quem os Wolves poderiam ter draftado. Campbell Walker, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Nikola Vucevic, Tobias Harris, Jimmy Butler. Curiosamente, todos esses seis jogadores são free agents nessa off-season. Jan Vesely, que tem acento no Y, mas essa fonte que eu uso não aceita acento no Y, é um pivô tcheco escolhido pelos Wizards na sexta escolha do draft de 2011. Após uma troca para o Denver Nuggets e um total de apenas três temporadas na NBA, o Vesely voltou para a Europa, onde atuou no Fenerbahçe da Turquia até hoje. Na NBA, menos de quatro pontos e quatro rebotes por jogo. Assim como o Minnesota, no caso do Derek Williams, o Washington também poderia ter escolhido todos esses All-Stars free agents dessa lista. O penúltimo jogador do vídeo dos Busts é Thomas Robinson, quinta escolha no draft de 2012 pelo Sacramento Kings. Robinson conseguiu a proeza de ser trocado já no meio da primeira temporada, indo para os Rockets, depois Blazers, Sixers, Nets e Lakers. Seis times em apenas cinco temporadas. Hoje, o Thomas Robinson está na G League jogando pelo Maine Red Claws, que é filial do Boston Celtics. Os Kings poderiam ter escolhido simplesmente Damian Lillard, ou Draymond Green, ou Chris Middleton, ou mesmo o próprio Harrison Barnes, por quem acabaram de trocar nessa última temporada. Por fim, talvez o maior Busts de todos, só o tempo dirá, com a primeira escolha no draft de 2013, os Cavs escolheram o canadense Anthony Bennett. Em 52 jogos, apenas 4 pontos por jogo nessa primeira temporada. Os três anos seguintes foram por Minnesota, Toronto e Brooklyn, sem melhora alguma. Fora da NBA, hoje o Anthony Bennett joga pelo Agua Caliente Clippers, que é filial do Los Angeles Clippers, na G League. Na temporada 18-19, 12 pontos e 4 rebotes por jogo na G League, o que não deve ser o suficiente para conseguir nova oferta da NBA. Mesmo apenas 6 anos, após entrar na Liga com a primeira escolha, a carreira de Anthony Bennett na NBA parece acabada. Hoje, os Cavs poderiam ter Victor Oladipo, CJ McCollum, Rudy Gobert ou, pasmem, Yannis Antetokounmpo. E essas são as 10 maiores decepções, os 10 maiores Busts desse século, nos Drafts desse século. Segundo a minha opinião, é claro, vocês têm algum outro jogador que consideram o Bust? Diga aí nos comentários, que nem eu falei, dia 20, quinta-feira, amanhã, tem o Draft de 2019, que será transmitido pela ESPN. A gente fica na torcida pelos brasileiros, principalmente o Didi, que é o mais cotado para ser escolhido. Muito obrigado a quem assistiu a esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá. Tchau. Tchau.